O Diretor da Escola Portuguesa, Rui Sinati, pede aos professores que sejam pesquisadores a fim de encorajarem os alunos, devem ser curiosos para descobrir as ciências. Vamos acompanhar a declaração completa do Diretor da Escola Portuguesa de Dili, Acácio Brito. O Dia Mundial dos Professores desde 1994, que a Unesco resolveu, e bem, criar este dia, celebrando o Dia Mundial dos Professores, e nós associamos também o Dia Mundial da Música, que foi no dia 1 de outubro, e assim dois em um, celebramos o Dia Mundial dos Professores com música, celebrando também o Dia Mundial da Música, que foi no dia 1 de outubro. Também em Portugal é o dia 5 de outubro, que é o dia da implantação da República, e também se comora o Tratado de Zamora, que foi de alguma forma o início de Portugal independente. E portanto são quatro em um, é o Dia Mundial da Música, é o Dia Mundial dos Professores, e neste Dia Mundial dos Professores nós quisemos, sobretudo, prestar uma homenagem àqueles que todos os dias, cotidianamente, nos ajudam neste processo de educação dos nossos alunos. Portanto é uma homenagem sentida e querida a quem procura ter uma educação inclusiva, equitativa e sustentável neste mundo cada vez mais complicado, mas nós temos a obrigação de o tornar melhor. Quais são as atividades realizadas para comemorar estes dias? Tivemos, sobretudo, a utilização da banda da escola, dos alunos desde o pré-escolar até ao 12º ano, tivemos uma sessão de manhã e tivemos outra sessão à tarde, e a melhor forma de celebrarmos o Dia do Professor é trabalhar com os nossos alunos. Este foi o momento de pausa de 45 minutos, e agora vamos voltar novamente à nossa atividade normal, que é o ensino e a educação. Sabemos que o Dia dos Professores é muito importante para todos os professores, então, como o diretor da escola de portuguesa, então, como possa encorajar os professores, tanto de portugueses, também timorenses, para continuarem, terem a vontade de aprender mais, para ensinar os estudantes, porque este como uma contribuição para o desenvolvimento do setor educativo em Timor-Leste. Repare, eu sou daqueles que defende que a escola portuguesa deve funcionar como um farol, no sentido de que as nossas boas práticas devem ser copiadas e devem, de alguma maneira, permanecer no imaginário e também em Timor-Leste. Nós, de facto, temos a graça de ter boas condições, temos excelentes professores, nós temos protocolos assinados com várias instituições, designadamente ao NTL, é que, por exemplo, temos um conjunto de professores que vêm para aqui fazer os seus estágios, designadamente ao nível da educação física e, naturalmente, que a escola está aberta, a escola está aberta a que todos possam, de alguma forma, aprender e também ensinar-nos. Nós temos um centro de formação de professores que está aberto à comunidade timorense e, naturalmente, esta é uma escola que 98% dos nossos alunos são timorenses. Nós hoje temos uma professora que foi nossa aluna, que foi tirar a sua formação a Portugal e, neste momento, é professora de Ciências, a professora Renilde é professora aqui na nossa escola. Não tenho dúvida alguma, destes 1.300 alunos, muitos deles serão, naturalmente, quadros importantes aqui em Timor-Leste. Essa também é a função dos professores. Sim, para além dos professores aqui em escola portuguesa, a sua observação aos outros professores nas outras escolas, a sua observação sobre os seus estratégios de ensinar os estudantes aqui em Timor-Leste? Eu acho, sinceramente, que o caminho faz-se caminhando. Eu penso que tem sido feito um esforço grande. Aliás, há um dado objetivo que é, por exemplo, no caso dos falantes de português, nós, em 2002, segundo os dados, eram cerca de 5% e, neste momento, nesses mesmos dados mais atuais, 35% de falantes. Isto significa que os vários professores em Timor-Leste inteiro, nos 13 municípios, naturalmente, terem feito um trabalho absolutamente notável. Sejam eles portugueses, sejam eles timoreses e sejam eles de outras nacionalidades. Como sabemos, há escolas internacionais aqui em Timor, eu penso que tem sido feito um papel muito, muito importante. E vai ter a dar frutos, seguramente. Então, quem são os estudantes aqui em escola portuguesa? Também os professores? Nós temos cerca de 1.300 estudantes e temos cerca de 66 professores. Muitos deles vêm de Portugal, na imobilidade estatutária, e espero um dia, naturalmente, que uma escola destas seja dirigida por alguém de Timor e que um antigo aluno nosso, ou muitos antigos alunos nossos, sejam aqui professores, sejam médicos, sejam engenheiros, isto é, sejam quadros importantes na nossa escola. Aliás, esta alegria que se vê dos nossos alunos, isto não é indisciplina, é, de facto, alegria. Muito obrigada pela disponibilidade. Eu é que agradeço. A tu retang informação, factuais não atuais, quita a lua, inscreva-se e a canal RTTL atendendo o botão de notificação. For comentário, não vai tudo-tang para a mídia social, se a selou. Obrigado.